Boa noite, estamos aqui a noite em Porto de Ganinha, Precico, vendo esse mar lindo e os barcos aqui ancorados, barquinhos, a Raquel se acabando nas compras aqui, não pode ver um artesanato, está aproveitando tudo que tem direito tudo que é relacionado a galinha, ela está atrás e é isso aí pessoal, filme rapidinho para vocês verem como é que é a noite